Muito obrigado Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Bem, Srs. Membros do Governo, nesta fase do debate eu gostava de interpelá-los diretamente com algumas questões. E vou começar ali pelo Sr. Ministro, o João Costa. Sr. Ministro, eu ouvi-o recentemente na comunicação social dizer que precisava de tempo para resolver os problemas. Não sei se o Sr. Ministro se estava a autorresponsabilizar enquanto Ministro da Educação ou se estava a responsabilizar-se também a si próprio enquanto anterior Secretário de Estado da Educação que até à boca pequena muitos diziam que era o verdadeiro Ministro da Educação. Sr. Ministro, dizer que precisa ainda de mais tempo depois de já estar o seu Governo há oito anos é preciso de facto muito tupete para utilizar a sua própria palavra. O Sr. está a faltar à verdade porque o Sr. não quer é assumir a sua total incompetência, total incompetência para resolver os problemas da educação. E vou-lhe falar de dois problemas, um dos professores e outro dos alunos. Sr. Ministro, o que é que os professores, os docentes com problemas de saúde não podem pedir a sua mobilidade para perto das suas famílias? Dos cerca de 6.358, número preciso e é verdadeiro, Sr. Ministro, que requereram a mobilidade por doença, só 4.107 ficaram colocados perto da sua casa, perto da sua família. Não acha completamente desumano que mais de 2.000 professores comprovadamente doentes não tenham podido ir para perto das suas casas e para perto das suas famílias para se poderem recuperar, Sr. Ministro? Relativamente à pergunta dos alunos, quero-lhe falar sobre os alunos estrangeiros. Sr. Ministro, cada vez há mais alunos estrangeiros nas escolas portuguesas. Existem mesmo agrupamentos de escolas com mais de 20% de alunos estrangeiros. Cascais, Loures, Odivelas, Braga, Odemira, Vila do Bispo, Lolé, Albufeira, Odemira, Aljuzur, etc. Nestas escolas, nestes agrupamentos de escolas, Sr. Ministro, a discriminação é total. Os alunos estrangeiros são discriminados, as escolas não fazem tudo o que podem e além disso, a prova disso é de que têm resultados escolares absolutamente muito mais baixos do que os alunos portugueses. E, consequência disso, Sr. Ministro, eu trouxe aqui uma notícia do Expresso para não dizer que o Chega é xenófobo e vou-lhe ler o título. Como a imigração está a mudar o sistema? Escolas públicas ganham milhares de alunos e listas de espera crescem nos colégios. A vossa política de imigração e a vossa política de educação está a ser a melhor amiga dos colégios privados e os senhores fazem demagogia quando atacam a direita a dizer que ajudam os colégios quando os senhores são os principais promotores do ensino privado em Portugal. Gostava que me explicasse se não acha isto um enorme paradoxo e uma enorme falta de humanismo para os alunos, tanto para os portugueses como para os estrangeiros. Sra. Ministra Elvira Fortunato, gostava também de lhe dirigir algumas perguntas muito simples e gostava que me respondesse diretamente, não como na primeira ronda. Sra. Ministra, lamento ter que lhe recordar, mas a Sra. Ministra está aqui para responder perante o Parlamento. Portanto, faço ao favor de responder a cada partido político. Sra. Ministra, para uma Ministra Socialista não lhe parece que o testemunho público de uma vítima de assédio sexual deva ser valorizado ou a credibilidade do testemunho do assédio sexual é considerado dependendo do estatuto do agressor e se o homem é heterossexual ou de esquerda? Sra. Ministra, como máximo dirigente do ensino público em Portugal, já pediu desculpa às vítimas de assédio sexual nas universidades portuguesas, devia pedir desculpa às vítimas de assédio sexual. Além disso, Sra. Ministra, não lhe parece que seria bastante pertinente formar uma comissão independente para os abusos sexuais no ensino superior, como fizeram outras instituições em Portugal? Sra. Ministra, seja responsável. O assédio sexual nas universidades portuguesas tem que ser dirigido, tem que ser enfrentado e tem que chegar até às últimas consequências para que esta porcaria saia das universidades portuguesas. Muito obrigado.